Amores, e aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Gente, o vídeo de hoje vai ser no provador da Reni Adoro gravar looks lá pra vocês Vocês também gostam, né? Eu vejo nos comentários que vocês gostam muito E tipo, gente, a Reni é uma loja que sempre que eu vou lá tem peças incríveis Eu espero que vocês gostem do meu vídeo Vou pedir pra você que não é inscrito Já se inscreva, já deixa o like e me sigam lá no Instagram Gente, vou começar esse provador aqui com esse vestido maravilhoso Gente, olha só como esse vestido, ele tá elegante Ele é ombro a ombro e olha só como essa cor tá incrível, gente Aqui ele tem esse detalhe de lese, né? O lese tá super em alta aí agora, na primavera, verão Gente, essa cor desse vestido está maravilhosa Um tom amarelo aí, sabe? Puxado por mostarda Achei muito, muito linda essa cor Ele tem essa faixa aqui, sabe, gente? Na cintura, pra marcar a cintura Eu adoro essas peças que marcam a cintura Porque deixa o look mais bonito, deixa o look feminino O comprimento desse vestido aqui, gente É um comprimento midi, gente Me fala, se essa peça não tá só a elegância Pura elegância essa peça Adorei esse vestido O valor dele é R$159,99 Esse tamanho aqui é o P Eu peço aqui, meninas, que está maravilhosa esse macacão Gente, olha só que macacão maravilhoso O material desse macacão aqui, gente É o material em jeans Só que aquele jeans mais molinho, sabe? Mais confortável As alcinhas dele aqui são alças mais finas Tem esse decote aqui delicado e muito lindo Tá vendo aqui, gente? Que na cintura ele faz bem A cintura fica bem coladinho E nas pernas ele fica mais folgado E, gente, ele tem bolsos aqui na frente O que eu adoro, que é maravilhoso, né? E essa peça tá custando R$139,90 Esse tamanho aqui é um tamanho P É um macacão pantacor, né, gente? Como eu falei pra vocês, o jeans dele é um jeans bem molinho Deixa o look aí mais confortável Eu adoro peças assim, nesse jeans, né? Mais mole Porque deixa o look aí mais confortável Principalmente agora no calor, né? Essas peças muito mais durinhas assim Dá um desconforto maior Gente, esse macacão está perfeito Gente, olha só Esse macaquinho Que peça mais linda Um macaquinho aí Todo nesse tom branco O material desse macaquinho aqui, gente É em tecido Um tecido bem molinho Um tecido bem gostoso Aí aqui ao redor do decote, né? Até mais embaixo Ele tem esse detalhe aqui, né? Que é de um material diferente Eu acredito que esse material aqui Seja algum tipo de renda, sabe? Muito linda essa peça Muito, muito delicada Essa peça aí, né, gente? Remete muito à praia, né? A cor dela O material dela A leveza, tá vendo? É o macacão que fica mais folgadinho Olha só as mangas Fica aquela... Dá aquela sensação de amplitude, né? Esse macaquinho aqui, gente O comprimento vem até na coxa E ele é forrado O valor dele é R$119,90 Esse tamanho é o tamanho P Agora eu montei esse outro look Aqui pra vocês Gente, olha só Como esse look tá lindo Gente, eu adoro Essas peças da Rene Tem algumas que são mais carinhas Mas, gente São peças de qualidade E muito linda Olha só esse cropped Como tá lindo Tá super em alta Usar essas manguinhas assim Igual do cropped Que fica um pouco franzidinho Assim, sabe? Eu acho muito delicado Muito lindo O material desse cropped aqui, gente É de tricô, né? O valor dele é R$59,90 Esse tamanho é o tamanho P E, gente, olha só Como essa saia aí está perfeita É uma saia longa Toda estampada É... Ela é de tecido, né? Aqui em cima, gente Ela tem esse franzido, né? Que geralmente são de peças Clochá Que tem esse franzido Tem essa faixa também E, gente Olha só essa estampa Como está linda Remete aí ao céu, né? Esse azul Esse branco aí Imitando as nuvens E mais embaixo Esses coqueiros, gente Achei muito linda Essa estampa Eu adoro o tom azul, né? Achei maravilhosa A estampa dessa saia O valor dessa saia, gente É R$139,90 O tamanho da saia É o tamanho P E olha só Como ficou bonito A combinação, né? Do cropped com a saia Porque tem tom em brancos Nas duas peças Adorei esse look Gente, mostrar pra vocês aqui Esse outro look aqui Na verdade, gente Esse look eu queria montar Com esse cropped aqui, ó Tá vendo como ele é lindo Nesse tom rosa Bem pink Tem esse decote em V E mais abaixo, né? Tem esse outro detalhe aí Só que esse daqui, gente Eu peguei o tamanho errado Eu peguei o tamanho PP Daí não serviu em mim Mas, enfim Olha só como ele ficaria lindo Com essa calça preta Pantalona Maravilhosa Gente, esse cropped Tá muito, muito lindo O valor desse daqui, gente É R$119,99 Esse tamanho que eu peguei É o PP, né? Ele não serviu em mim Então, vou mostrar aqui mesmo No cabide pra vocês É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Agora a calça Olha só como essa calça É linda, gente É uma calça aí De cintura bem, bem alta O material dela Esse material de malha canelada Sabe? É uma calça preta O tecido dela, gente Parece que tem tipo um brilho Sabe? E a cintura dela É uma cintura bem, bem alta mesmo E o modelo dela Nesse modelo pantalona Assim, gente Essa calça aqui Com a sandália Ia ficar perfeita, tá? Eu acho lindo Esses modelos de calça pantalona Deixa o look mais arrumado Deixa o look também Mais elegante É... Essa calça aqui, gente Ela tá sem o valor Mas o tamanho dela É o tamanho 38 Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Esse macaquinho aqui Em jeans Todo, todo destruído, gente Olha só como a lavagem Desse jeans está maravilhosa Um jeans aí mais claro Eu adoro esse tom de jeans Tipo mais despojado Aqui mais embaixo Ele também tem esses destruídos Ele também tem esses bolsos aqui E tem essa corrente aqui, né, gente? Agora vai tá super em alta Essas peças aí com corrente E aqui mais embaixo Ele é destruído, né? Tem... Ele é desfiado também na barra O valor dele é 139,99 Esse tamanho aqui É o tamanho B Nas coxas aqui, gente Nas pernas Ele fica mais folgadinho Que dá mais conforto aí ao look E aí, minhas lindas? Gostaram do meu vídeo? Gostaram desses looks aí? Gente, eu particularmente Amei todos, né? Eu espero também que vocês tenham gostado Comenta aqui qual dessas peças Ou qual desses looks aí Vocês mais gostaram Se vocês já adquiriram alguma dessas peças Comenta aqui pra mim Que eu quero saber Eu vou agradecer vocês Por terem me assistido Vou pedir você que não é inscrito Já se inscreva Já deixa o like Me siga no Instagram Beijinho pra todas vocês E fiquem com Deus Adeus Tchau 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 Tchau